Oiê gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Que eu vi uma americana, não, americana não, ela era inglesa Fazendo e eu achei muito legal e eu falei Eu quero tentar fazer isso e hoje eu acordei falando Eu quero fazer isso Que é ter um encontro comigo mesma Achei meio diferente, mas achei muito legal Porque eu amo a minha companhia É sério, eu me acho muito legal, muito genial Então, vou levar vocês comigo Agora são nove e meia da manhã Nossa primeira parada vai ser no clube Porque eu tenho que... Eu não vou poder ficar 100% off o dia inteiro Eu tenho algumas coisas pra fazer E uma delas eu preciso ter uma boa criatividade Uns pensamentos legais E eu não tô conseguindo ter criatividade boa pra esse vídeo Que eu quero fazer... Que eu tô utilizando pra poder fazer Aqui em casa, então eu vou no clube Pra ficar num lugar diferente Ver se assim... Os pensamentos fluem melhor E depois disso, na hora do almoço Vamos sair pra almoçar Eu e eu mesma Hoje está chovendo E eu amo demais quando tá chovendo Tipo, amo real Eu fico super feliz Não sei explicar, mas enfim Vamos trocar de roupa Vamos escolher um look Vamos nos arrumar E vamos pro clube Bom, gente Esse daqui foi o look que eu pensei Eu vou colocar E vamos ver se vai ficar legal Look devidamente escolhido Eu não coloquei a blusa por baixo Tá só essa daqui Coloquei um casaco de couro E a calça branca Minha cama está uma bagunça Vou passar um corretivo E um blush Gente, olha só Sabe o que significa isso? Vou menstruar Que beleza Enfim, vou passar um corretivo E acho que estamos prontos Tchau Acabei de chegar no clube Está chovendo um pouco E é isso Nossa, maravilhoso, não tem ninguém, só tem eu E os funcionários do clube Mas enfim, sento aqui Ver se vem ideias de minha cabeça E é isso Acabei de chegar aqui Eu vou almoçar com uma diana Que eu gosto muito, acho que é um restaurant favorito E eu vou dar uma olhada Que eu vou dar aqui, no caso eu já tenho uma olhada Mas eu não tenho dúvida que eu vou pedir para mostrar Muitas vezes como eu tenho aqui E eu vou pedir para o meu mesmo E depois eu vou deixar as coisas para vocês aqui no chão Gente, escolhi o que eu mostrei para vocês aí E eu acho que é uma pessoa que sabe Eu acho que é uma amanda Ai, gente, eu não vou pedir o tratamento Mas enfim Quando chega o prato morto para vocês Podia ter escolhido uma salada também Mas é muito bom Mas é uma conquista desse jeito Um dia eu vou aprender a função Mas enfim, vamos chegar no prato morto Mas enfim, vamos chegar no prato E aí Mas enfim, vamos chegar no prato Gente, meu prato chegou Vamos tentar ele Ele está bem bonito Mas enfim, vamos chegar no prato E aí, eu vou colocar um notígio, sai esse aqui fora, e esse aqui não está muito bem. E aí, eu vou colocar um notígio, sai esse aqui fora, e esse aqui não está muito bem. Gente, tanto o frango e o molho, quanto o risulto de abopente, muito bom. Agora eu vou comer. Acabei de comer, acabei, obviamente, eu não aguentei tudo, pedi para viagem, porque sempre que eu venho no Mama Gemma, eu só consigo comer a metade. Aí eu peço para viagem, e já é muito isso, maravilhoso. Eu amei o prato, achei muito, muito, muito gostoso. Eu amo comida daqui, e é isso. Então, vou esperar um pouquinho a comida baixar aqui, e a gente começa a andar. Eu quero passar em algumas lojas, e aí depois vem a comida. Eu aproveitei, antes de chegar a comida, eu estava com o meu caderninho, que eu escrevo tudo, e escrevi algumas coisas que eu estava pensando. Então, é que eu tenho que comprar, mas enfim, eu amo dar coisas. E é isso, gente. Cheguei em casa, meu povo. Comprei algumas coisas, e eu vou mostrar para vocês, mas eu queria dizer que minhas energias estão recarregadas. Recomendo todo mundo sair para ter um encontro com você mesmo, só você. Maravilhoso. Enfim, vou mostrar aqui o que eu comprei. Quem adivinha, eu comprei livros, porque hoje em dia eu amo. Sei lá, acho muito legal ler livro e comprar livro. Eu quero ter uma biblioteca na minha casa. No caso, eu vou ter. Comprei Salomão, o homem mais rico, que já existiu. Eu vi alguém falando dele em algum podcast. Comprei a Revolução dos Bichos, que eu ouvi o Bruno Perini falando num podcast deles, os sócios. E comprei esse daqui, porque eu percebi que eu amo falar sobre alimentação, eu amo ler e estudar sobre, e eu não tenho nenhum livro sobre. E é esse daqui que eu achei interessante. Dá para ser saudável sem ser chato. Mais de 300 dicas para transformar a sua vida. E é aqui que tem mais de 300 dicas sobre exercícios, alimentação, receitas fáceis, produtividade, sono, motivação. Então, eu achei bem interessante. E dando uma folhada, tipo, tem muita coisa legal falar sobre cada alimento, sobre coisas que acontecem quando a gente come aqui dentro. Então, achei incrível. Então, foram esses os livros que eu comprei dessa vez. Há duas semanas atrás, do dia que eu estou gravando, tá? Eu comprei dois livros. Eu acho que duas semanas atrás, enfim, eu comprei dois livros, mas eu já comprei mais. Enfim, comprei também uma roupa de academia, um top e um short, porque eu estava precisando. E aí eu comprei, comprei esse shortinho, roxinho, bonitinho. E eu comprei esse top azul marinho. Lá na Decathlon. E eu comprei mais o quê? Eu não comprei muita coisa. Ah, eu comprei uma cartolina, porque eu quero fazer um negócio nela. E aí, se der certo, eu mostro e ensino para vocês. Caiu. E comprei uma coisa para testar para vocês. No caso aqui, isso daqui é um band que vinha. É um hidratante da Neutrodina. O 3 em 1 deles. Que R$30,00 da Neutrodina. Eu gosto bastante da Neutrodina. E vou ser bem sincera que eu não parei para ler 100% a composição deles. Mas, como eu disse, eu gosto bastante da Neutrodina. Uma marca que eu acho que, pelo valor, vale a pena. Diz que reduz a oleosidade da pele. Enfim, né? Vamos ver. E aí, vinha com uma necessairezinha. Eu não vou mentir, não. Que a necessaire foi, talvez, um dos maiores motivos de querer ter comprado. Ai, gente. Fala que fofura. Eu vou usar. Não. Mas eu vou dar para a Manu. Olha. Vou dar para a Manu. Mas, enfim. Mas isso daqui eu já ia comprar de qualquer jeito. Isso daqui eu só achei fofinho mesmo. E eu acho que foi só isso. E aqui tem meu almoço. Que, obviamente, eu não aguentei comer tudo. Mas estava uma delícia. É... Fiquei para a viagem. E eu estou muito orgulhosa de mim. Porque eu comi risoto de abobrinha. E... Eu sou muito fresca. Eu não como abobrinha normalmente. Assim, só quando está na sopa eu bato. Mas eu comi. E preciso dizer. Estava uma delícia. Não dá nem para você sentir o gosto. Se eu que sou muito fresca, muito consegui, você consegue. Porque eu sempre vejo nos comentários do meu vídeo. Muita gente falando. Ah, mas eu não como legumes e verdura. Como é que eu vou ter uma alimentação saudável? Dá para ter, tá? Porque ano passado eu não comi praticamente nada. Hoje em dia que eu estou, né? Ficando mais velha. A gente vê a necessidade. E aí vai tomando vergonha na cara. Mas foi isso, gente. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito bom lá no restaurante. Antes da minha comida chegar, né? Eu sentei e aí eu... Dei uma meditada, né? Assim, de olho aberto. Mas sozinha com os pensamentos. E aí eu tive umas ideias. E aí eu escrevi também no meu caderninho. Super recomendo. Você sempre tem um assim. Esse daqui é o que eu escrevo. Que eu tenho que fazer no dia. Mas aqui atrás eu escrevo essas... Quando dá umas ideias, umas coisas doidas, assim. Na cabeça eu pego e escrevo. Mas foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Como eu disse, recomendo todo mundo fazer isso. É... Eu queria tentar fazer isso daí de novo. Só que ir para um lugar, sei lá. No ar livre e tal. Só que aqui na minha cidade eu tenho um pouco de medo de ser assaltada. De ir sozinha, assim, num lugar aberto 100%. Mas... Enfim, é porque eu também sou medrosa. Mas enfim, gente. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like. Se inscrever aqui embaixo. E também me sigam lá no Instagram e TikTok. Porque... Eu também no TikTok porque fiquei tipo... Ai, meu Deus, não posso falar TikTok aqui. Não, mas é lá no Instagram que eu não posso falar. Enfim, me sigam lá nas duas redes sociais. Porque toda semana tem conteúdo novo nas duas plataformas. Foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.